Vou mostrar pra vocês como você vai fazer o show-up de segurança da senha. Você vem aqui, aqui é o Edge, tá? Então, configurações, certo? Vem ali, configurações. O seguinte, é o Sense, certo? Aí desce um pouquinho aqui, ó, e já te mostra a integridade da sua Sense, tá? Já vem integrado no navegador. Então você clica aqui, ó. O que for senha vazada vai aparecer com esse ponto de exclamação ali. O que tiver senha fraca, tá? Marcar o que for senha fraca ou reutilizada e o que nenhuma vulnerabilidade conhecida e sem ignorada, tá? Senha fraca ou senha reutilizada, quer dizer o quê? Você reutiliza essa senha em mais de um site. Então, por isso que ele, às vezes, apresenta a senha fraca aqui e reutilizada, tá? Beleza? Isso aqui no Edge. Se você não estiver usando o Edge, estiver usando o Google Chrome, você vem, abre o seu navegador. Aí você vem aqui, ó. Aqui, ó, configurações, se quiser. Aí você tem a opção aqui, ó. Privacidade e segurança. E você tem esse listinho aqui, ó. Esse listinho é o que interessa. Vamos confirmar agora. Ele vai verificar toda a parte sua da segurança das pacientes. Tem aqui quase 600 pacientes, tá vendo? Aí, se tiver alguma violação, ele vai reportar aqui, tá bom? Então, aqui também você pode visualizar, tá vendo? Ele tá reclamando que essa senha é só fraca. Essa senha é a senha de roteadeira, que nem é de mim, coisas assim, mas por aqui você consegue visualizar, tá? Além disso, tem uma extensão dele, né? Olha o check-up. Olha o check-up. Aqui eu não tô achando nem a conta como o navegador. Essa extensão é feita pelo Google, para quem não tem essa opção, tem como fazer por essa extensão. Só que eu entrei em mais detalhes, essa extensão vai ser desativada, então como ela vai ser desativada não adianta. Quem tem tem, quem não tem não consegue baixar direito.